Não quero, renego, pensar que seja Não sei por outra que me não veja Nenhuma espera por ti como eu estou E não consinto que alguma te queira mais do que eu quero Não quero, não quero, quererte de outra maneira E quererte ser de outra que Deus não te irá Tudo e qualquer sofrimento, mas o teu desprendimento Porque te quero, não quero, sei Que este amor seja só meu Pois considero que não há mais daquilo do céu E o desejo, presa de fundo receio Que é a força com que te quero Nem sei amor se te o dá E desespero, presa de fundo receio Que é a força com que te quero Nem sei amor se te o dá Nem sei amor se te o dá